Muito bem, a bola rolando e já estamos com 5 mil pessoas ligadas na massa, a transmissão crescendo a cada segundo. De Oliveira tenta o lançamento e não é que deu certo, olha o chute pro gol de longe, bola pra fora. A gente vê a escalação dos últimos jogos, vai você. Olha o São Paulo chegando, chute, gol! E olha só como a Calan falava dos desafios no jogo. Olha o Santos chegando, cruzamento da Taizinha, foi muito forte essa bola. Olha o Santos de novo, a Jane pro gol, fez a defesa, a Carla Maria deu sobra, batida bloqueada. Foi pra cima, encontrou o espaço, linda a finta, fintas curtas, cruzamento na área, corte impecável. Cara, a gente traz pra todo mundo que tá assistindo a gente. Boa, Mika, fez a finta, clareou, bate pro gol! 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 Gol do São Paulo! Que golaço da Mika! Aí é o seguinte, pessoal, deram o espaço que ela precisava. Você no nosso chat, coloca aí a campanha, a Isa chama gol. É impressionante. Olha o Santos, dentro da área de Calcanhar! Sempre chega no round, impressionante. Dani, cava essa bola pra dentro da área. Assim, saudades da Glaucia nessa miuca aí do São Paulo. Vai você. Olha aí o toque de cabeça, Ana Bia! Bola pelo alto, todo esforço da goleira do Santos pra evitar o que seria mais um gol do São Paulo no primeiro tempo. Bola ainda, Dani, cruzamento bem aberto, sobe a zaga do Santos, tira, ainda sobrou com a Mika dentro da área, ela é perigosíssima, rolou pra trás! A bola ainda dentro da área do Santos, chega a Breira tirando! Nossa transmissão no YouTube, vem a Mika, levantamento que vem aberto, toque de cabeça, defendeu! A goleira deu sobra! Tá parado o jogo, mais uma defesa da Ana Bia. E tem esse sinal de alerta também, né, Calan? Ligado pra zaga do Santos por duas vezes o São Paulo. Levou a melhor na bola pelo alto, já com duas defesas. Trabalou, correu, evitou a saída, cruzou pra dentro da área, disputa pelo alto, olha a sobra na pequena área. O São Paulo chegando, o Santos totalmente fechado! E aí o corte feito pela Camila Martins. Muito bem, outro escanteio pro São Paulo, uma cobrança mais aberta! Gol! De Thaís Regina! Gol do São Paulo! A bola aérea do São Paulo é um veneno na Vila Belmiro! E resulta em gol! Thaís Regina sumindo bem demais! Meu décimo nono vai lá. O Santos por cobertura! A bola vai pra fora. Aí é o Santos que fica em cima já nesse campo de ataque. Jogada de linha de fundo, cruzamento pra área, dá um soco nela, Carla Maria. Olha a sobra do chute, explodindo na marcação. O São Paulo tenta sair, mas olha o Santos rapidamente já retoma essa posse de bola. Brena girou, bem demais, tenta o passe pra dentro da área. A bola vai pra fora. Aqui com o Paulistão no YouTube. Aí o lançamento, a inversão de jogo, buscando o lado direito, vem o Santos, Cris de cabeça. Olha a Ketlin dividiu com a perna esquerda, ela bate explodindo na marcação. O Paulo tem o contra-ataque com a Mika, na velocidade, olhou, passe no buraco da marcação. A bola fica com a Ana Bia. Bola na direita, a Aline com liberdade, tentou passe na meia-lua, vem o chute, faz a defesa a Ana Bia. Muitos gols. Eu concluo já, Isa. Com a Mika, na direita, triangulações certíssimas do São Paulo, Aline, que domínio, bateu, golaço! Gol! Gol, São Paulo! Que jogada espetacular! E o domínio dela faz um shot, isso garota. Tira a marcação de maneira sensacional! E olha o São Paulo, Mika dentro da área, bateu, pega a Ana Bia, bola dentro da área. Bom reforço pro São Paulo. Lançamento dentro da área, aí o toque de cabeça, a bola fica fácil. São Paulo com liberdade, com a Iaia. Tenta o passe pela direita, se desloca bem, recebe a Aline, caprichou no cruzamento! Gol! De nada! É do São Paulo! Um São Paulo impecável! É a ada da equipe de São Paulo por 5x0. Olha o Santos chegando, pra tentar diminuir, corta a luz, a batida, pra fora! A Bia tá alcançada aí, hein? Olha a Carol, que rabisco, cruzou! Afasta a Ana Bia! São Paulo ainda dentro da área do Santos, um lance confuso, mas chega a zaga do Santos pra tentar tirar. São Paulo ainda segue marcando forte essa presença no campo de ataque. Não que isso seja uma virtude, porque a gente sempre quer que o atendimento seja rápido, mas eu acho importante pontuar a rapidez, né? Que a ambulância apareceu aí logo pra socorrer a goleira Santista, pra evitar qualquer problema, né? A gente sempre fica preocupado quando é algo mais grave e há uma demora no atendimento. A Bia não preferiu encaixar. Olha o Santos chegando com a Jane, girou, bateu com a perna esquerda pra dentro da Araquetli, bate! Com o espaço fechado, é o desvio, é escanteio! Vamos pra cobrança. Tem bola, fechada! O desvio, o segundo partido acontece na direção do gol, deu sobra! Essa bola não entra! Ah, uma ação fenomenal da jogadora do São Paulo em cima da linha. Fiquei até na dúvida, tava esperando nesse paulistão feminino, vice-campeão no ano passado. Olha só a cobrança perigosa! Olha só a cobrança da reportagem, hein? Olha aí a cobrança, bem fechada de novo pra área do São Paulo. A Alessandra Rosa aqui, pedindo pra eu chamar mais gols. Muito obrigado, Antônio Sosa, agradeço, ó, tá vendo? Se a gente acha que não, ó, a Pinto Árbitro! Final de jogo na Vila Belmiro! Santos 0, São Paulo 5.